Fala galera, aqui é o Abit, no vídeo de hoje eu estou aqui com a terceira parte do vídeo de Warm Zone Esse joguinho maneirão que eu estou na saga para chegar a 1 milhão de pontos Eu já estou com 408 mil pontos, estou gigantesco E essa é a terceira parte da nossa série Está muito legal, estou viciado no joguinho, faz um tempão que eu estou jogando Cada hora eu estou descobrindo mais macetes do jogo Esse joguinho aqui é cheio de manhã, você tem que jogar, tem que jogar bastante para conseguir manjar desse joguinho maneirão Estou com 409 mil pontos e agora meu objetivo está sendo tentar achar em primeiro lugar o Poetic Fighter Que eu acho que é esse cara aqui, não, não é, esse cara aqui deve ser o Ryan's Brian que está em terceiro lugar É, sem correr porque correndo você perde bastante massa e está bem difícil mesmo achar o primeiro lugar Estou procurando desde a primeira partida esse primeiro lugar aqui Eu acho o cara, o cara está escondido demais Aqui, morreu, torcei a posição V5, mas a gente consegue pegar um pouquinho de massa aqui Talvez chegar a quantos? E 5 mil pontos, bem pouquinho Nesse jogo aqui é difícil, você tem que ir jogando, jogando, jogando Várias horas jogando para conseguir chegar a 1 milhão de pontos Eu precisava pegar a posição V5 e matar o primeiro lugar Mas não está fácil não, velho 421 mil pontos, morreu ali atrás Será que a gente corre? Aqui E a posição V5, que é bom nada, né? Não tem a posição V5 mais, quando a gente precisa não tem Mas olha isso, estou puxando massa de todo lugar E eu estou percebendo uma coisa Quando você está gigantão, você consegue puxar muito mais massa de tudo quanto é canto, velho Você consegue puxar muita massa de tudo quanto é canto Porque você está gigantão, então você atrai muito item, cara Muito item Cara, olhando no mapa não dá para saber onde está o primeiro lugar Não dá para saber O primeiro lugar é o cara mais escondido do mundo Cara, o cara está muito escondido O cara está tão escondido que eu estou procurando ele faz muito tempo e não acho Olha que engraçado, essa miocca muito bonitinha Cara de brava Ela está gigantesca, mas o cara está maior Está quase o dobro do tamanho, está muito grande Aqui vai ter massa, será? Ah, o cara pegou tudo Aqui, aqui um pouquinho Será que eu consigo circular esse amiguinho aqui? Vai para lá, amiguinho Vamos tentar circular Olha só, cara Cada corridinha que eu estou, perco Olha isso, cara Perde muito ponto Olha isso Vou voltar a 400 mil pontos Não, não, não Quase que eu morri Se ele fosse um pouquinho mais esperto eu tinha morrido Meu Deus Aqui, massa 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 Nossa, mas não peguei nada Olha, consegui chegar em segundo lugar com mais de 400 mil pontos E agora chegou em uma fase dessa vida de minhoca aqui que está complicado demais Ou você acha o primeiro lugar e mata ele e fica em primeiro lugar Vou, velho Para conseguir o dobro de ponto que eu consegui O cara está praticamente o dobro do meu tamanho Está muito grandão Eu posso fazer sabe o que, cara? Tentar circular esse carinha aqui que está gigantinho Vamos bem de boinha Circulando ele, né? Se alguém me atrapalhar Aqui, ó Boa Circulei E cara, tem um monte de zóio maneirão Olha que legal, velho Olha que legal, mano Aqui, tem um monte de massa Pega tudo Sai daqui, cara Vou pegando de lado aqui Sai daqui, minhoquinha besta Cara, eu preciso muito Muito Achar uma poção vez sim Não, não, não Foi muito pouco Quase que eu morri Sai daqui, seu besta Ó, o miguinho vai morrer Eu não vou conseguir achar a poção Ah, não é possível, cara Morreu Ou não, está vivão Ah, pai do céu A massa dele subiu tudo aqui De tão gigantão que eu estou Olha isso, velho Muito grande mesmo E o bestão morreu Caraca Aqui Pega, pega a poção vez 5 Vão pegando Vão aproveitando Vão aproveitando Vão aproveitando Boa Quantos 465 mil pontos Muito grande Muito grande mesmo, velho Tem umas skins muito maneirona Cadê o primeiro lugar? Pelo amor de Deus Ela não acha o primeiro lugar, galera Ó, vou salvar 5 Boa Ela acaba muito rápido Vão milhoquinha maneirona Olha a minha cabeça aqui, velho Eu estou muito gigantesco Minha cauda Pega, aproveita, 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 aproveita Acabou 470 mil pontos Sou a maior minhoca do mundo, cara Olha isso Estou muito gigantesco Volta lá Outra de massa Pegando Vamos passando tudo quanto lugar Para pegar um monte de massa Aqui tinha Será que tem? Não, não acredito nisso O cara pegou tudo Aqui, 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 aqui Vai Boa 500 mil pontos Caraca 500 mil pontos O primeiro lugar Tem 700 mil pontos Não é possível O cara está muito gigante Primeiro lugar Morreu O primeiro lugar Consegui, velho Caraca Galera do céu, mano E a única coisa que eu percebi Quando você vai conseguindo ficar gigantesco As outras minhocas também Que a maioria é robô nesse joguinho aqui Sem te informar Mas a maioria é robôzinho jogando Mas claro que tem alguém aí Tem alguns aqui Que são players de verdade mesmo E mano Daí a galera começa A conseguir ficar gigantesco também O joguinho é muito esperto E daí você vai conseguir Se multiplicar e multiplicar E ficar cada vez mais gigantão Então agora estou em primeiro lugar Com 500 mil pontos Meu Deus, cara Consegui chegar em primeiro lugar Depois de um tempão jogando, cara Faz muito tempo que eu estou jogando Esse joguinho aqui é difícil pra caramba, galera Cara, eu preciso correr pra pegar aqui Duas possões Meu Deus do céu Pega, 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 pega Muita massa, muita massa, muita massa Nossa, mas Não adianta correr, cara Você corre pra tentar pegar a massa E você acaba voltando As pontas que você estava Porque você perde muito ponto E eu vou subir pegar aqui a possãozinha Tá aparecendo um monte de possão E sim Não sei se é porque eu sou em primeiro lugar Só sei, velho Que finalmente consegui chegar em primeiro lugar Então vamos fazer o seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aqui embaixo nos comentários Minhoca líder Porque eu sou o líder dessa partida Então comenta aí embaixo nos comentários Minhoca líder, mano Olha essa minhoca é muito maneiro Não, 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 não Que minhoca maneirona, velho Aqui vai ter alguém alguma massa aqui, ó Nossa, mano Que Vocês viram o que aconteceu? Os caras tentaram invatar e morreram os dois Meu Deus, cara Que sorte Foi sorte demais isso daí, velho Foi muita sorte E habilidade, né Porque eu tô jogando faz um tempão Tô viciado nesse joguinho maneirão 516 mil pontos Muito grande Pega aqui Vou tentar pegar aqui Nossa, arrisquei Cara, e essa poção aqui Vem massa de tudo quanto é canto Porque é gigantesco Nossa Quase 600 mil pontos Que que é isso? Tô muito grande Muito grande mesmo Meu Deus É meu recorde no jogo Bati o recorde do jogo, cara Nunca consegui ficar desse tamanho Tô muito gigantesco Galera, deixa o like Vamos fazer o seguinte Como essa é a terceira parte do vídeo Consegui finalmente chegar em primeiro lugar Vamos tentar bater a meta De 6 mil likes Por que 6 mil likes? Porque nesse momento Eu tô com 617 mil pontos E como eu sei que vocês não vão deixar 600 mil likes Porque caraca, velho No canal não tem um bilhão de inscritos Deixa aí 6 mil likes Vamos ver se a gente consegue Bater a meta De 6 mil likes Cara, é muito legal Fica gigantesco nesse joguinho É muito legal Aqui, ó Só vai puxando tudo Você vai puxando tudo De tudo quanto é lado, cara Tá gigantesco demais Esse abute aqui, velho Nossa, quase que eu morri Pega, 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 pega gigantesco Agora vem pra cá Sem correr Queria conseguir sem correr Aí Se eu correr eu perco muita massa Quase 700 mil pontos, hein Ó, essa minhoca invisível aqui, velho Eu na próxima partida Quando eu morrer Eu vou jogar com essa minhoca invisível aqui, mano 646 mil pontos É muita massa, velho Olha isso Foi uma gigantesca aqui, velho Olha isso, cara Eu vou fazer uma mega de uma volta aqui Que eu quero mostrar O tamanho que eu tô Tô muito gigantesco Olha isso, cara Esse jogo aqui é difícil demais Se ficar gigantão É mais difícil que o Warmate E olha isso, cara Tô muito grande Olha isso, velho A maior Se não tivesse esse tongo aqui me atrapalhando Olha que cara chato, velho Ele é player Aí o besta morreu Parabéns, cara Você é um besta Olha isso Tô muito grande, velho Tô muito grande, velho O primeiro lugar tá com 670 mil pontos Que é o abute aqui O segundo 430 mil pontos O terceiro com 400 mil pontos E assim vai 370, 340, 270 pontos, velho Tá todo mundo gigantão Mas o maior gigantesco A minhoca gigantona da partida É eu, velho Tô muito feliz com isso Muito massa mesmo E agora vamos chegar A 700 mil pontos É o recorde do canal Nunca consegui chegar Tudo isso de pontuação Tô muito feliz E velho Tô muito feliz mesmo Agora pra chegar Um milhão Tá longe Tá longe Tá longe Vai tá quase Vai tá longe Será que eu tento Circular esse abiguinho aqui? Nossa Ele foi pro lado errado ali Galera Galera A gente vai tentar chegar A 6 mil likes Ou 7 mil likes Porque agora eu cheguei A 700 mil pontos Então vamos tentar chegar A 7 mil likes No vídeo E comente aí embaixo também A nossa palavra secreta Que eu falei no meio do vídeo Muito obrigado por assistirem Me sigam nas redes sociais Página do Facebook Que tá aparecendo aqui embaixo Instagram Beleza? Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu E tchau